Oi gente! Oi! E o vídeo de hoje é? Sim gente, nós decidimos que iremos invocar o Choke, porém, o Choke ou o It? É o It, família, de novo. Bom, o vídeo de hoje... Calma aí, deixa eu mostrar a Gabi, né? Vai. Tá muito louco, gente, vocês não tem noção. A gente viu um tutorial de como invocar o It. E esse tutorial, claro que não é nada bom assim, né? Entre aspas. É claro que a gente dá pra fazer na medida do possível. Então, vocês aí de casa, é muito importante vocês prestarem atenção no meu recadinho de agora. Vocês aí de casa, se vocês forem inventar de fazer isso, que eu espero que não façam, vocês precisam de um adulto em casa estar do lado de vocês. E eu e a Gabi já estamos fazendo isso porque a gente é doida. Isso aí, gente. Então não seja igual a gente. É aquele ditado, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, beleza? Vixe! Tem que deixar o like, né? Deixa o like. Bom, então... É muito importante, também tem que seguir a gente lá no Insta, né? A gente sempre tá pegando ideias de vocês lá, pra quem manda mensagem. Inclusive, eu tinha que mandar um beijinho, só que como tá no meu celular, eu não consigo mandar um beijinho, gente. Enfim, próximo vídeo a gente manda, né? Não, mas eu vou falar... Gente, ó, eu... Tá, no próximo vídeo eu vou mandar um beijinho pra essa menina. Então, gente... E também tem que se inscrever no meu canal, gente. Sim, gente, o canal da Letícia é top dos tops. Só que no momento ela não tá postando um vídeo devido a umas complicações. Só do barulho. Da porta. O vento. Eu quero até o... Vamos aliviar aqui. O vento. Não tem algum barulho. Você ficou tirada e a gente nem o coisou. Não tem algum barulho. Eu tô falando. Não tem ninguém, olha. Tem algum barulho. Ai, Deus. Eu tô falando. Tá, tá. Vamos invocar o vídeo. Porque se ele aparecer aqui, eu acho que não tá. Porque aí a gente viu ali, né? Não tá. Vamos lá, gente. Por que vocês vão precisar aparecer? Linda, tutorial de como invocar o vídeo. Gente, eu acho que a Gabi tá muito feliz por um vídeo que não é... Não? Tô falando. Você acha que eu tô mentindo? É um homem passando na rua. Deve ser doida. E o que tá batendo é aquele negócio lá em cima, olha. Ah, aquele negócio ali. Enfim, vai, tá vendo? Aí, bom. Vocês vão precisar de uma caneta, um papel e alguma coisa que faça o papel pra ele. Gabriela, eu tô falando e você não tá acreditando em mim. E alguma coisa que faça o papel pra ele. Vocês vão fazer o seguinte. Pra não caber? Não, vamos lá. Pra fazer melhor. Tá, tá bom. Então, bora. Ó, tem aqui, ó. Pode escrever aí, vai. Pode escrever. It. Nossa, o papel aqui é até bem lindo. É que tá ruim aqui. É melhor aqui. Vai, isso é it. It. É que tá ruim mesmo. É lindo. It. A. Daniel. Aoi. Zé. Isso. Aí, o que que diz no tutorial? Que a gente tem que escrever aqui. Colocar fogo nessa folha aqui. Esperar ele pegar. Tem que terminar. Isso. Isso. É, a gente é máximo. Falar 27 vezes o nome dele depois que terminar de pegar fogo. E aí, ver se ele aparece. Né? Então, vamos lá. É automático? É. É automático. Então, eu tô fazendo isso? Faz. Lembrando, gente. Não façam isso. Vai, se eles não tiverem um adulto. Meu Deus. A gente tá fazendo isso? Que nós é tudo doida. Deixa o quê? Deixa aí. Deixa a folha aí. E vai parar. Não. Vai não. Tem que esperar queimar. E aí... Eu acho que não, Gabi. Tem que contar depois 27 vezes. Não, depois que terminar de pegar fogo. Isso, sim. Depois. A gente vai parar, gente. Ai, meu Deus. Acho que não. Ixi. Acho que vai dar certo. Deixa eu ver esse fogo aqui, ó. Pronto. Acho que vai dar certo. Acho que não vai dar, não. Acho que vai parar de queimar. Vai não. Olha lá, já tá parando lá. Olha aí, gente. E aí, Letícia? Não, acho que vai dar certo. Você acha? Sim. Acho que vai dar, não. Então, eu posso colocar aqui. Se tivesse juntado mais, não é verdade. Aí, ó. Agora vai. Ai, Gabi. Será que você morre? Não, agora vai. É, agora vai. Ai, meu Deus. Aí, quando terminar as coisas desse aqui, tu tem que... Não, aí a gente tem que falar. 27 era 37. Era 27 vezes. A gente vai ter que falar bem 7 vezes o nome do It. Vai, vai, vai. Tá acabando já. Tá, tá acabando. Aí, gente. Meu Deus. Vale. Meu Deus. A casa vai ficar só cheio de queimado. Pensa. Vai, meu filho. Queimou tudo. Já tem que falar o nome dele. Vai, vai, vai. Já começa. É... It, 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 it... I, 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 I- Vom организme Ai, eu vou Perry para mim pra casa, ela vai me deseguitar Eu tô sozinha, gente. Eu tô sozinha, gente. Eu tô sozinha aqui. Vem no banheiro. Ai, meu Deus. Gente, que isso é? Meu Deus. Senhoras e filha, gente. Deu muito bom Eu do abraço gente Fai. 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 A gente passou na rua, Jesus que... Eu tô de escuro e o pior é que, tipo, eu não sei o que ficar letradinho, mas essa daqui é a daqui. Ai, gente. Eu acho que deu. Karim. 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 Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Gente. Gente. Gente, eu quero subir. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ela subiu. Eu não tô aqui. Gente. Oi. Gente, eu quero subir. A gente sabe o que eu vou fazer agora A gente tem um desastre Eu vou ligar pra mim Ai, eu preciso abrir o campo Deixa eu vir pra vocês A gente vai ficar aqui Fuxa Ai, que pior que eu não posso Ai, minha dona, minha, minha, minha Eu vou te ligar, minha, minha, minha Não vai ter que ir 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL